Tudo bem com vocês? Olha o que eu encontrei aqui, um pé de machixe na beira da estrada, ó, gente. Na beira da estrada, um pé de machixe. Só que esse machixe, ó, tá bem amarelo já. Quando ele fica assim, ele já não presta mais pro consumo. Ele fica amargo. Olha, gente, outro aqui amarelinho, outro ali, ó, bem na estrada. Que riqueza, né, gente? Todo amarelado, porque esses não foram colhidos. Olha como estão aqui, tudo amarelo. Ah, se eu tivesse passado por aqui uma semana atrás, eu pego tudo. Eu amo machixe, gente, é muito gostoso. Desse lado aqui, deixa eu mostrar pra vocês as plantas. Olha que linda esse pé de planta. A planta, se eu não me engano, ela é chamada crista de galo. Me confirmem alguém aí, se alguém conhece. Mas é crista de galo mesmo. Tem outra aqui, ó, plantinha. Linda, né, gente? Olha que planta linda. Ela já tá já murchando. Olha. Junto aqui com essas aqui, que eu já mostrei aqui no canal. Mas aqui eu estou, eu estou em outro território aqui. Olha como essa crista de galo tá grande. Tô aqui na casa do meu irmão, no sítio do meu irmão. E olha como tem essas plantas lindas desse lado. Vou mostrar pra vocês. Comigo ninguém pode, ó. Da minha cunhada. Aqui é macaxeira. Macaxeira dela. E aqui vem mais plantinhas. As plantinhas, ó, gente. Tá fazendo bastante calor. E as plantinhas já estão ficando mais sofridas. E também quando elas vão ficando mais velhas, né? Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui do lado do muro. Aqui a casa. Olha ali a primeira plantinha. Aqui, ó. Eu acho tão linda, gente, essa planta. E essa também. Essa aqui eu acho linda. Que essa fica bem roxinha. A florzinha dela. E aqui tem mais planta. E aqui, ó. Pé de maravilha. Essas daqui são maravilha. Pés de maravilha. Olha que linda. Maravilha. Já mostrei pra vocês. Comigo ninguém pode. Olha isso aqui, ó. Como tá diferente. Laranja. Um todo de laranja. E mais crista de galo. Agora deixa eu mostrar na frente da casa. Na frente da casa dela, gente. Tá assim, ó. Olha o vento. Que vento forte. Muitas plantinhas bonitas. Olha essa aqui na entrada. Olha a entrada. A entrada da casa. Olha ali. As maias que penduraram. A farda das crianças. Desse lado. Desse lado. Aqui é a entrada. Desse lado. Eita, essa aqui caiu. Comigo ninguém pode. Ela plantou aqui, ó. Aqui tem o jasmin laranja. Jasmin laranja. Esse aqui é o jasmin laranja. Bem novinho. Tá crescendo. Olha essa aqui. Que folhagem. Aqui é um pé de abacate, gente. Ele já tá florido. E aqui, desse lado, é um pé de goiaba. Vou mostrar pra vocês que tem outro pé de goiaba. Olha aqui a paisagem do sítio. Já mostrei. Vídeo de paisagem. Mostrei mais um pouquinho esse lado. Deixa eu vir mais perto agora. Pra mostrar os outros sítios. Olha, gente. Ali são outros sítios. Que vista, né? Lá embaixo a estrada. Não sei se dá pra ver. Deixa eu vir pra cá. Olha. Dá pra ver a estrada. Essa estrada ali é o município de Glória do Goitá, Vitória de Santo Antão, Livoeiro, Vitória, Feira Nova. Uma estrada bem importante aqui na região. E aqui tem o pé de goiaba. Tem mais dois pés de goiaba. Bem aqui em frente. Comigo ninguém pode estar bem amarelado, gente. O sol aqui tá chegando aqui no Nordeste. E até pra segurar as plantas vai ser difícil. Olha o pé de goiaba. Não tem goiaba. Mas tá bem verdinho o pé de goiaba. E ali é a estrada, gente. A estrada do sítio. Se vocês querem descer comigo, vamos lá um pouquinho percorrer. Eu gosto de caminhar pelo sítio. Quem assiste meus vídeos do Verde ao Vento sabe que eu gosto de caminhar. Olha um vizinho lá na frente, um gato. Gosto sempre de estar caminhando pelo sítio. E dessa vez eu estou descendo aqui. E vou chegar até na divisa, tá certo? Olha, gente. Desse lado, desse lado de cá, é o sítio do vizinho. E desse lado de cá é o sítio da minha família, tá certo? Então vamos até o final do sítio da minha família, lá na divisa. E de lá também tem uma vista muito bonita. E aí eu mostro a vocês. A vista de lá. Mais perto ainda da pista, né? Aqui eu já estou descendo. O nome desse sítio, gente, é Ladeira Grande. Já pensaram? Por que esse nome, né? Ladeira Grande. Não precisou nem explicar. Deixa eu dar uma voltinha para trás. Aí vocês percebem por que esse nome Ladeira Grande. Isso aqui é só a metade da ladeira. Qualquer dia eu faço o percurso dessa ladeira completa, tá bom? Se vocês deixarem aí comentário que querem que eu mostre todo esse percurso do sítio Ladeira Grande. Do início lá da estrada até o final do sítio Ladeira Grande. Quando inicia lá o sítio de chão de pedra. Aí eu gravo para vocês, tá certo? Mas outro dia em outra oportunidade. Olha, gente. Esses são os pés de manga que tem aqui. Do lado do sítio aqui da minha família. E o vizinho cercou. Não tem essa cerca. Até a última vez que eu mostrei para vocês não tem essa cerca. Mas agora tem o vizinho cercou a parte dele. Então esse pé de manga aqui é a divisa. Ele cercou, tá vendo? Colocou essa cerca. Então daqui para lá já é o sítio já do vizinho que é dono também desse lado de cá. Aí não vou gravar muito porque não tenho permissão. Mas deixa eu gravar só os outros sítios lá. Para vocês verem a vista. Pronto. Isso aqui, ó. Descendo aqui até lá embaixo na vagem. É o sítio da minha família. E desse lado aqui já é de outra pessoa. Lá embaixo ali na vagem já é também de outra pessoa. Ali já é um outro dono. E por aí vai, gente. São muitos sítios. Olha a estrada. Como a gente chegou bem mais perto agora da estrada. Tá vendo, gente? A estrada que eu falei para vocês. Essa é a estrada. Que em outro vídeo, quando eu vim aqui para o sítio um dia com mais tempo. Eu vou saltar lá naquela estrada a pé. E aí eu vou subindo gravando, tá bom? Vou gravando para vocês. Olha aí, gente. Pé de manga no sítio do vizinho. Aqui está já entardecendo. Já está meio nublado hoje, sabe? Querendo chover. Tomara que chova. Porque precisamos aqui de água. Para poder, né? A agricultura aqui prosperar. Precisamos de água. Que água é vida, né, gente? E eu gostei para vocês hoje. Algumas plantinhas já. Meio amareladas. Que elas não aguentam. Olha, gente. Estão vendo que nesse pé de goiaba, que é dali, ó. Da divisão do sítio aqui da minha família. Tem goiabinha ali, ó. Dá para ver? Olha. Aqui, ó. Está vendo? Goiaba crescendo. Tem duas goiabas ali. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Está bem uma moto ali. Depois eu vou passar e vou... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E... Nossa, gente. O homem me ofereceu. Vocês escutaram. Ele passou me oferecendo. Tomada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E com essa vista linda, eu encerro. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. E até o próximo vídeo aqui do canal. Com essa linda imagem. Eu me despeço por hoje. Boa semana para todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.